Esse é o ônibus adaptado que vai abrigar o projeto Biblioteca Itinerante da Secretaria de Cultura de Laiatuba. O Portal Drops veio até aqui, em frente à Prefeitura, onde está o ônibus, para conhecer como ele é por dentro. Acompanhe. Vamos lá, então, entrar no ônibus do projeto Biblioteca Itinerante, para conhecer o que ele traz aqui por dentro. Olha, que lindo! Tem gibis, vários livros infantis, que a garotada vai adorar. Alguns bonecos, personagens de desenhos. A história do mundo está aqui. Lápis coloridos, para as crianças também desenharem. Muito bacana! Logo mais, o ônibus, então, vai estar rodando em Laiatuba.